Música Bem vindos a Barcelona Neste vídeo eu vou te mostrar 7 pontos turísticos imperdíveis para se conhecer em Barcelona em um dia E o melhor de tudo, totalmente grátis Esse é o segundo vídeo do especial de férias aqui do canal O primeiro foi gravado lá em Portugal, onde eu contei tudo sobre passagens aéreas, transporte, chip de telefone, tax free e muito mais Confira lá depois Nossa primeira parada foi na Igreja da Sagrada Família, que começou a ser construída em 1882 Mas ainda não está pronta A expectativa é de que as obras sejam oficialmente finalizadas somente em 2026 Que é o ano do centenário da morte de Anthony Gaudí, famoso arquiteto espanhol e figura de ponta no modernismo catalão As obras de Gaudí revelam um estilo único e individual E estão em sua maioria na cidade de Barcelona Porém o projeto inicial da Sagrada Família não é dele Gaudí só assumiu a obra um ano após o início da construção da igreja Quanto mais a gente se afasta da igreja, mais bonita ela fica Porque a gente começa a ter noção da dimensão, da grandeza que ela é Só o passeio nos arredores da igreja já é maravilhoso Inclusive tem parques ao redor dela Mas caso você queira entrar para conhecer a Sagrada Família O valor do ingresso custa 26 euros Eu vou deixar umas imagens do interior da igreja Para vocês verem se vale a pena ou não entrar Apesar de linda, confesso que a parte exterior me chamou muito mais atenção Então fica a seu critério se vale a pena ou não conhecer a igreja por dentro Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje Porque para quem não sabe eu fiz engenharia civil E a igreja da Sagrada Família foi o meu primeiro trabalho no curso de introdução à engenharia civil Então você está aqui hoje e vê que é real Que as coisas não estão só no papel, só na internet, ali na tela do celular Que isso existe, é satisfatório, é emocionante Saindo da igreja, se você quiser fazer um lanche ali nos arredores Vai gastar em torno de 8 euros Um dos pontos turísticos mais famosos de Barcelona, sem sombra de dúvidas São a Casa Milá e a Casa Baió No caminho até elas, um bom lugar para tirar fotos é a charmosa Casa Terades Que fica cerca de 13 minutos partindo da Igreja da Sagrada Família Apesar de ser do século XX, a obra foi inspirada no estilo gótico medieval E no alto das suas fachadas é possível ver vários painéis de cerâmicas Com mensagens enaltecendo a cultura catalã Com seis minutinhos de caminhada chegamos na famosa Casa Milá Ou La Pedreira A construção desse prédio começou em 1906 E foi concluída quatro anos depois Toda a fachada da La Pedreira foi feita de pedra natural Enquanto a borda superior do edifício é revestida de azulejos brancos Esta combinação evoca a imagem de uma montanha coberta de neve A La Pedreira foi o último projeto antes de Antony Galdi decidir focar somente na Igreja da Sagrada Família A fachada da Casa Baió traz elementos que simbolizam crânios e ossos Há quem diga que eles também representam máscaras de carnaval Ô mãe Oi Já percebeu que volta e meia passa um pé dentro? Eu sempre É, não dá pra saber se é turista ou se é os moradores Você é nóis né mãe? Você é nóis também né Matheus? Não, o meu tá ok Não, não, não Ok, ok Brasileiro tá ok Todos os pontos turísticos mostrados neste vídeo Ficam relativamente pertos um do outro Dá pra você fazer todo esse caminho a pé Pra curtir a paisagem Eu vou deixar na descrição Um mapa com todos os locais que visitei E curiosidade sobre cada um deles Clica lá depois e confira É de graça Lembrando que se você quiser entrar nesses locais Aí sim você vai ter que pagar Mas se você está com pressa Como foi o meu caso Vale muito a pena conhecer esses lugares Mesmo que seja apenas do lado de fora Porque a riqueza de detalhes dessas construções é impressionante Acredita no que eu tô falando Vale muito a pena nem que seja passar somente pra ver Um outro lugar incrível é a Praça da Catalunha A maior praça de Barcelona Eu tô andando aqui com a minha mãe na Espanha E a gente tá muito encantado Porque a cidade é muito bonita A sensação que eu tenho É que eu tô em um filme Nós chegamos no bairro gótico da Espanha E olha que azar Justo na minha vez de ver a Catedral de Barcelona Olha só o que eu encontro Uma propaganda Enorme Na fachada Pra quê? A Catedral de Barcelona também é conhecida como Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália Começou a ser construída em 1298 No local onde existia o antigo Templo Romano E levou alguns longos anos para ser concluída Por conta disso, a igreja acabou ficando com diversos estilos arquitetônicos misturados Como gótico, neo-gótico, barroco e modernismo Chegamos no famoso bairro gótico A região mais antiga e uma das mais bonitas de Barcelona Andar pelas ruas do bairro gótico Dá aquela sensação que A gente tá realmente vivendo um filme medieval 24 horas em Barcelona É muito pouco tempo Pra conhecer a riqueza do lugar E os diversos pontos turísticos da cidade Mas apesar de rápida Essa viagem me marcou demais Eu adoraria ter mais tempo Mas infelizmente ficará pra uma próxima oportunidade Então se esse vídeo foi útil pra você Não esqueça de deixar o seu like E um comentário dizendo O que você achou dos lugares Os pontos turísticos principais e etc Aproveite também para compartilhar esse vídeo Com quem você achar que irá gostar Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima Tchau.